Um incêndio atingiu hoje o laboratório que produz as vacinas contra o coronavírus da Oxford-AstraZeneca na Índia. Pelo menos cinco pessoas morreram. É desse laboratório que deveriam vir os dois milhões de doses encomendadas pelo governo brasileiro. Segundo o Instituto Serum, maior produtor de vacinas da Índia, o incêndio foi em uma área em construção para ampliar as instalações do laboratório. Na cidade de Pune, e não atingiu a fabricação dos imunizantes, nem as cerca de 50 milhões de doses estocadas. A causa do fogo ainda será investigada. O laboratório produz, sob licença, as vacinas da Oxford-AstraZeneca, que tiveram uso emergencial liberado no Brasil e devem ser fabricadas aqui pela Fundação Oswaldo Cruz. Dois milhões de doses prontas eram esperadas pelo governo federal, mas em vez do Brasil, o destino delas é o continente asiático. O vizinho Bangladesh recebeu hoje exatamente dois milhões de vacinas para começar a imunização no início de fevereiro. As vacinas da Índia também chegaram hoje ao Nepal. Um milhão de doses. A campanha de vacinação no país deve começar no máximo em dez dias. Além da Índia, o Brasil tem negociações difíceis com a China, que devem enviar os insumos para a produção dos imunizantes da AstraZeneca e da Coronavac. Em audiência com uma comissão externa da Câmara dos Deputados, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, negou que o atraso seja um problema diplomático. Nós não identificamos nenhum problema de natureza política em relação ao fornecimento desses insumos provenientes da China. Mas o problema existe, sim, e até o Congresso se mexe para tentar uma saída. O deputado Fausto Pinato, que faz parte da Frente Parlamentar Brasil-China, enviou uma carta ao presidente chinês, Xi Jinping, pedindo liberação do ingrediente farmacêutico ativo. Apesar de bolsonarista, critica a postura do governo federal, dos filhos de Bolsonaro e do ministro Ernesto Araújo. E a gente percebe que, pelo contrário, o cara é um dos líderes, né? Incendiário nesse sentido. Agora, o Bolsonaro tem que dar um passo para trás. Não é que ele dá um passo para trás, não. Pelo contrário, reconheceu eu. Nas redes sociais, o embaixador da China no Brasil informou que teve uma reunião virtual com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e que o país continuará unido ao Brasil para superar em conjunto os desafios da pandemia.